Eu menti pra você Tudo aquilo outra vez Quando penso em você Eu me lembro do que já me fez Eu menti pra você Quando disse que tinha outra alguém Eu falei foi da boca pra fora Eu não tenho ninguém A verdade é que ainda me sinto assim Em todo o seu O amor que eu jurei ter morrido Se quer adoecer Sim, você quer mesmo a verdade Tô morrendo de saudade Conto as horas pra te ver Vim, desse amor não desisti Me perdoe se eu menti Foi de tanto amar você Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Eu menti pra você Quando disse que tinha outra alguém Eu falei foi da boca pra fora Eu não tenho ninguém A verdade é que ainda me sinto assim Todo o seu O amor que eu jurei ter morrido Se quer adoecer Se quer adoecer Sim, você quer mesmo a verdade Tô morrendo de saudade Tô morrendo de saudade Conto as horas pra te ver Vim, desse amor não desisti Vim, desse amor não desisti Me perdoe se eu menti Foi de tanto amar você Foi de tanto amar você Sim, você quer mesmo a verdade Tô morrendo de saudade Tô morrendo de saudade Tô morrendo de saudade Tô morrendo de saudade Conto as horas pra te ver Tô morrendo de saudade Tô morrendo de saudade Tô morrendo de saudade Sim, você quer mesmo a verdade Tô morrendo de saudade